Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo estar por causa de mim Mas vai só, eu não venho lá aqui Para com essa porra, hein! Tirar que eu tô ficando velho E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Para mais um vídeo de PES 2021 Mobile Você for novo por aqui, meu parceiro Seja muito bem-vindo Pra quem já é meu inscrito, toca aqui Porque vocês são os melhores inscritos do mundo Tocou? Então vem! Comigo! Porque hoje nós vamos testar quem? 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 Fala pra mim, fala! Ah, eu tinha com o Inca, o Dipsy, o Lala e o Paul Ronaldinho, galera! Ronaldinho! Deixa eu botar aqui, né, Negrete? Senão vocês não vão ver nada Ó, galera, esse daqui é o nosso time Um time bem gostosinho de se jogar Tá bacana, tô gostando E eu vou colocar nada mais, nada menos Que o Bruxo Por quê? Ah, Negrete, você tirou ele? Eu tirei, mas não agora, foi da outra vez Então tá aqui o Bruxo Ele tá com uma familiaridade de 32.1 Isso é ridículo! Mas eu vou colocar ele aqui Vou tirar quem que eu vou tirar aqui, galera Deixa eu ver quem que eu vou tirar aqui Ah, quem que eu vou tirar, mano? Agora eu não sei Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Mano, eu vou tirar o Messi Vou tirar o Messi Vou colocar o Ronaldinho, tá? Vou deixar o Ronaldinho aí Galera, se é novo aqui no nosso canal Como eu já falei, se inscreva no nosso canal Ativa o sininho das notificações Vamos fazer uma reviewzinha aqui do Ronaldinho, beleza? Tamo junto? Tô escutando uma musiquinha aqui Pra não ficar uns barulhos de fora, tá ligado? Então é nóis Beleza, galera? Lembrando também Que a nossa conta do lixo ao luxo Não sei se eu já falei isso em vídeo Mas a gente... Eu não consegui mais entrar na minha conta Se caso eu conseguir entrar A série vai continuar Se eu não conseguir entrar, galera Eu já tenho uma conta de reserva Que foi um inscrito que doou pra nós Então a gente vai ter outra conta pra poder doar Beleza? Tamo junto? Então, bora pro vídeo, meus queridos Então aqui, galera O negócio é o seguinte A gente tem que fazer aqui Três gols, né? No desafio 2 do Open Challenge Certo? Então vamos buscar aqui O nosso primeiro adversário Espero que a gente consiga ganhar Vamos lá Fazer uma gameplay daorinha do Ronaldinho Eu vou falar pra vocês o que acontece O Ronaldinho é muito bom Mas ele cansa rápido A nota que eu tô falando aí Bom, atualizou dados E vamos pegar aí Quem, quem, quem Quem que a gente vai pegar Quem que a gente vai pegar Quem, quem, quem Quem que eu quero saber Opa! 1205 Juventus Gostei desse uniforme aqui Muito bonito esse uniforme que eu tô jogando, galera O Ronaldinho veio legal Esse já gostei O Ronaldinho veio cagado Vou ter que colocar o back and bar Será que eu coloco o back and bar aqui, mano? Ah, vou deixar o back and bar Vamos ver o time dele, galera Como é que tá? Esse é o time dele Cristiano Ronaldo Caraca Caraca, cozão! Mano, tá aquele poderosíssimo É um time bom, mano Só vou ver o uniforme aqui, galera Esse daqui é o nosso uniforme A gente vê como que ele vai tá vindo Vou jogar com o verde mesmo Que eu acho que esse uniforme é muito bonito Então, bora pro jogo Espero que a gente consiga ganhar Fazer uma gameplayzinha muito top aqui pra vocês Bora lá, meus queridos Então, bora lá, meus caros amigos Espero que a gente consiga fazer uma boa gameplay aqui pra vocês O Ronaldinho tá lá atrás bem louco Vamos fazer um golzinho E bora, meus amigos Isso! Vista tá travadinha aí, hein? Tá travadinha Sua internet aí, ô Tá bem travadinha Sua internet aí Ixi, mano Travando Chutãozinho e chororó Chutãozinho e chororó já Primeiro Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Espero que ele não fique no chutão o jogo todo, né, cara Que isso é o escroto demais Ô, meu, meu, meu Deus 1.200 de pontinho, meus amigos 1.200 de pontinho Já dá pra jogar Já dá pra estar jogando um pouco melhor, né, meu amiguinho? Tá travando demais, campeão Porra, vai Ronaldinho Vamos, Ronaldinho Vamos, Ronaldinho Isso, garoto Já deu o passe lá Bora Vai, vai Isso Vambora, vambora Vamos Ai, caramba Se eu pego, hein Se eu pegar essa bola, neném Você tá lascado, moleque Se eu pegar essa bolinha Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Ah, meus amigos Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer uma gameplay gostosinha pra vocês desse jeito Galera, vou ver o seguinte, cara Tá travando demais Não tem como jogar desse jeito aqui, tá Eu vou, mano Vou finalizar essa partida aqui Depois eu pego uma partidinha melhor Porque não tem como, mano É No final do jogo eu volto A gente vai saber o resultado Beleza? Como é que eu vou trazer uma gameplay pra vocês assim, ó Não tem como não, beleza? Então vou finalizar aqui Pra nós aí Não sair do vídeo E aguarde nós aí, beleza? Então é isso aí, galera O jogo terminou 1x0 pra nós E olha só Gol de quem? 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 Do Haaland Não foi do Ronaldinho Mas olha o passo do Ronaldinho Show demais O moleque ficou dando chutão o jogo inteiro, moleque 1200 pontos dando chutão o jogo inteiro, mano Foi até estranho Mas olha o passo do Ronaldinho, ó Ele viu passando lá Pum Falou Faz Haalandinho Faz Haalandinho E tá lá Agora, galera A gente vai pro segundo jogo Espero que a gente consiga uma gameplay melhor aí Pra mostrar a habilidade do Ronaldinho, beleza? Então, bora lá, meus queridos Olha o concurso no Ronaldo Na cara Não, Rony Não, Rony Não é assim Atualizou dados Meus caros amigos E um cara com 1.003 Bobão o nome do time dele Bobão Meus agredeveu cagado O Colibali Veu cagado Vou colocar aqui o Beckenbauer Certo? Deixa eu ver qual time que ele está O Mário Lau Sei lá Se ele é assim Mas, cara O time interessante Um time bem mesclado Gostei Muito bom Só vou alterar aqui o nosso uniforme, né? Não sei qual uniforme é que ele vai vir Ele vai vir com esse Ele vai com o do Barcelona Todo mundo jogando com o Barcelona ultimamente, né? Então, bora lá, Ronaldinho Então, bora lá, meus caros amigos Ele tá com Uau Vamos lá, então Vamos lá Espero que agora A internet do nosso amigo Deja boa Aparentemente tá legal, né? Aparentemente tá gostosinho Ninguém marca Ninguém marca Ninguém marca Ah, o Romário chutou já era Meus amigos agora Perdei na farofa, hein? Ele chuta com o Romário Ele já era O Romário não perde, meus caros amigos Vou lá em cima Ah, o Ronaldinho O que ele passa, Maroto? Linda, garotinho Nossa Cristiano Ronaldo Que chute foi esse? Caraca Eu chutei cruzado Mas não foi tão cruzado assim também, né? Meus caros amigos É nossa É nossa Nossa Tá perdidinho Tá perdidinho Tá perdidinho Não, não, não Romário, Romário Não, boa, boa Vambora, bora, bora Isso, vambora Ronaldo Ronaldo Tocou lá embaixo Ronaldinho Aí, Ronaldo Vai Pega, pega, pega Pega, garotinho Isso Aqui, toca no bruxo Isso Vamos Toca lá no bruxo e passa Aí Olha o handicap brisando Lá vem Davis Vai fazer o cruzamento Ciclos Aí saiu com o bole e tudo O Ronaldinho passando sozinho Vai, Ronaldinho Ai, Ronaldinho Ai, Ronaldinho Vai Vai, vai Passa Toma, Toma Toma, Toma Aquele passinho Vai Ai 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 Ai, Toma Toma Ai, moleque Que Oliver Canaldito, moleque Que bola que pegou, viu? Agora é gol Nunca errei esse escanteio Muito forte, mano Muito forte Ai, vamos 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 Agora Vai, Ronaldinho Só fazer, Ronaldinho Nossa, bateu na cabeça Vai, vai Chuta Não, Vieira Não Os caras estão dando corte Meus amigos Era pra chutar Olha, Ronaldinho Ai Ai, aí é gol Aí é gol Não Errou Nossa, mano Estava livrinho, livrinho Livrinho da Silva Era só fazer, meus caros amigos Vamos embora Já está ligado, né? Ai O Ronaldinho também é bom Boa Excelente Tocou Isso, vamos, Ronaldo Isso, Ronaldo Vamos De novo Ah, Van Basten Pelo amor de Deus Estou falando para vocês que parecem um handicap, mano Porra, bicho Caraca Bola no pé do cara Deixa a bola passar Ai, meu Deus Eu vou colocar o Haaland aqui no lugar do Van Basten O Haaland é monstro, beleza? Ronaldinho fica aí Ronaldinho, ajuda nós Faz uns passos monstros aí Bora lá Ai, tira, tira Ai, me lasquei Agora me lasquei inteiro Boa, Vieira Ainda bem que eu marquei certinho Ainda bem que eu marquei certinho Isso, vamos embora Afê, mano Caraca, mano Não passa, mano Não passa nada Vai, toca lá Isso, vamos embora Vamos embora Vai, Ronaldo Vai, Ronaldo Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo Mano, que goleiro lazarento, velho Vai, 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 time Não Fica, mano O que que suja que eu tenho que botar a bola pra trás, cara Bora, bora Isso, vamos embora Aqui, ó Isso Aqui, o Haalandinho Bora Só fazer Haaland Nunca errou Ah, até que fim Caramba Porra, que maluco chato, mano Tudo tromba Tudo tromba Tudo tromba Mas era pro pai, neném Passa do Ronaldo Mas não foi do Ronaldinho Foi do Ronaldo Ah, mano Você é louco O Ronaldinho tá cansado Já, já correu muito Já Olha lá Tá cansado Cansou o Ronaldinho, ó Boa Vambora, vambora Bora Isso Isso Vambora Vai, Ralan Você é monstro, Ralan Você é monstro Vai, vai Pega não Pega não Pra fazer Gostoso Bate no peito E fala Palmeiras é grande, neném Fala Fala Isso aí, neném Pega zero Haalandinho Que gostoso Meu Deus Pega não O cara é monstro O cara é brigador demais Brigador demais Brigador demais Brigador demais Não tem como Haaland Haaland, você é o cara Meu parça É o cara, meus amigos É nossa É nossa É nossa Pra Ronaldinho Aquele toque maroto Tocou errado Mas deu certo Isso Vambora Tocou lá em cima de novo Pro Haaland Meu Deus do céu Olha o Haaland Heart 3 Vixe 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 Só fazer, maluco Ah, o Ronaldo Você tá com o pé torto, hein Ronaldo Romário Romário é perigoso Romário é perigoso Romário é perigoso Vira Boa Vambora Ah, ia dar mais um contra-ataque nervoso Bom, galera 2x0 Ronaldinho jogou bem, cara Deu alguns passes ali legais Gostei pra caramba O Ronaldinho é aquele cara que, cara Tem que ter, tem que ter Ronaldinho tem que ter no time Eu só não deixo ele mais no meu time Assim, porque eu tenho o De Bruyne Que faz uma parte muito boa E também tem o Messi, né Então, assim Um é Aiko E o outro é Jogador de destaque Então, assim O Ronaldinho Acaba ficando um pouco de reserva Mas o Ronaldinho É muito, muito bom, cara O Ronaldinho é muito bom Então, galera Tá aqui o nosso Ronaldinho O Ronaldinho é top demais Eu preciso dar uma evoluída Pra ele ficar um pouquinho melhor A única coisa que eu não gosto Que eu não gosto do Ronaldinho Na vida real Obviamente o Ronaldinho Ele é rápido e habilidoso E ele tem uma agilidade também muito boa Aqui ele não é, cara Ele é lento Eu não sei se Por ele ser do Milo Ele tá um pouco mais velho Ele é um pouco mais lento Mas tanto Os dois Ronaldinhos que eu tenho Legend e Aiko Ele é lento Então, cara Se fosse assim Eu gosto muito do Ronaldinho Passe excelente Você viu ali, né No outro jogo anterior O cara Deu um passe muito bom Mas aqui ele é lento, cara Deixa eu ver algumas coisas aqui Que a gente pode falar também do Ronaldinho Ó, o cara tem um controle de bola muito bom Um drible bom pra caramba É uma condição de bola A bola vem Ele mata certinho Passe excelente Passe alto Mano, excelente Finalização também muito boa Ele não corre muito, né Vocês podem ver aqui Não é um jogador que corre muito O equilíbrio dele é legal O 95 Só a resistência dele mesmo Que é muito baixa Deixa eu ver só Acho que, ó A resistência dele é 34 Aqui no jogo parece que é menos ainda Porque ele não consegue Ter um jogo completo Basicamente Ele cansa muito rápido Mas, galera É isso aí, cara Review do Ronaldinho Muito boa Gostei muito do Ronaldinho O cara é muito bom Deu um passe excelente E, cara Se você quiser ver mais Ronaldinho aqui Deixa muito like Se inscreve no nosso canal Tamo junto Aguardo vocês no próximo vídeo Lembrando que a conta do Lixo é o Luxo Se eu conseguir recuperar Vou estar doando ela pra vocês E caso eu não consiga recuperar Obviamente Já tem outra conta reserva Que foi um inscrito que doou, né Então vou estar doando ela pra vocês também, tá Então, provavelmente no próximo vídeo aí A gente pode ter do Lixo ao Luxo Com outra conta Tamo junto Fiquem todos com Deus Até um próximo abraço Até um próximo abraço Meu Deus Até um próximo vídeo Fiquem todos com Deus Falou E eu Fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus